Olá, é o Engenheir. Boa tarde para você que está no Brasil, boa noite para quem está aqui na Irlanda. Eu sou Beatriz Dina, engenheira civil aqui na Irlanda há quatro anos e moro por aqui há seis. Também sou fundadora aqui do canal E-Ringineir. Hoje a gente vai ter a participação especial de um amigo, o Matheus Alves. Ele vai contar um pouquinho da história dele. Ele é engenheiro civil e está trabalhando aqui na Irlanda como BIM Technician. Mas antes da gente começar compartilhando a história dele, eu vou ler a nossa mensagem do dia para que você possa chegar, compartilhar essa live com seus amigos. Já deixa o like aqui embaixo. Se no final você não gostar da live, você tira o like. Mas já deixa para garantir que você não vai esquecer. e chama todo mundo para a gente poder começar esse bate-papo. Combinado? Hoje é dia 14 de julho e a mensagem de hoje é Tudo que tem que crescer e se expandir. Olha, já começou a mensagem errada, gente. Tudo tem que crescer e se expandir. Você não gostaria de permanecer criança a vida toda, precisando ser alimentado e vestido, não podendo fazer nada sozinho. Observando uma criança, nota-se como ela tem vontade de mudar e de experimentar tudo o que é novo. Durante todo o tempo, a criança está experimentando e aprendendo, crescendo e se expandindo. Este é o processo natural de crescimento e de expansão. Uma criança não precisa se esforçar para crescer, acontece naturalmente. Assim é também com o surgimento da nova era, que já está aqui em seu meio. Não é preciso se esforçar nem lutar para fazer parte dela. Não é preciso temer o desconhecido. Não é preciso se preocupar com a rapidez das mudanças e da expansão à sua volta. Olha à frente com verdadeira alegria e ansiedade pelo que virá. Nada é grande demais, nada é maravilhoso demais e nada é impossível demais. Vejo os meus prodígios se desdobrarem com a verdadeira perfeição e dê graças eternas. Olha que linda essa mensagem, gente. A gente tem que sempre expandir. Seja na nossa vida pessoal, profissional, no nosso dia a dia, em tudo, buscando sempre crescer e aprimorar os nossos conhecimentos. E com essa mensagem linda que a gente começou hoje, já vou chamar aqui o Matheus para a gente começar o bate-papo. Que essa conversa vai ser longa, preparem os ouvidos, viu? Porque tem história para contar ali, né? Matheus, por favor, seja bem-vindo. Oi, Bê, tudo bem? Tudo bom. Estou escutando bem? Estou. Então tá, espero que eu não esqueça. O senhor prometeu que a história vai ser longa, espero que eu não esqueça das coisas. Mas seja bem-vindo ao Ingenir. Obrigada por assim vir aqui com a gente. Eu agradeço pelo convite, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Eu quero, eu sei que a história vai ser longa porque eu conheço, né? Então eu já sei um pouquinho. É verdade. Mas antes da gente começar com a parte profissional que todo mundo está interessado, a gente começa primeiro apresentando, porque você é meu amigo, eu te conheço já de antes do Ingenir existir, mas eu quero que você se apresente aí, para quem não te conhece ainda, quem é Matheus Alves, de onde você veio e como você veio parar na Irlanda. Do que você alimenta? Exatamente. Então, ainda tento descobrir um pouco quem é o Matheus Alves. Sou do sul, do Rio Grande do Sul, de Pelotas. Eu fiz engenharia civil na Universidade do Rio Grande, que é uma cidade próxima de Pelotas. E sempre fui uma pessoa muito focada, muito determinada no que eu queria, se eu boto alguma coisa na cabeça, eu ia até o final. Mas eu nunca fui o melhor estudante, nunca fui o estudante que sentava na frente, ou da primeira classe, ou que estudava para tirar nota 10. Eu sempre estudei para passar, sempre estudava para passar. Meu negócio era ir para a educação física, era ir para o recreio, era brincar, curtir. E estudava, assim, matemática eu acho que eu nem estudava, para falar a verdade, só assistir a aula era o suficiente. Então, o suficiente já estava bom. Português, geografia, história, essas coisas que eu tinha que ralar muito. Mas sempre tive muita facilidade, muita, muita facilidade com matemática, gostava de calcular, me interessava por isso. E eu acho que foi o início da faísca, de procurar ir para o caminho das exatas. Acho que foi pela facilidade, por gostar dos números, ter facilidade com os números. Mas eu acho que eu nunca fui, assim, como eu disse, nunca fui o melhor estudante, assim, nunca fui o melhor aluno. Ao contrário da sua esposa, não é mesmo? Totalmente ao contrário dela. Isso é muito engraçado, porque eu demorei, assim, para me formar na engenharia, eu demorei oito anos e meio no total. Porque eu fiz, porque eu entrei em uma engenharia na UFPEL, e aí eu não gostei, aí eu mudei de engenharia, aí eu também não gostei. Aí eu pensei, não, eu quero engenharia civil mesmo, era, tipo, a primeira que eu tentei, mas aí não deu certo, eu fui para outra. Aí eu estudei de novo para fazer o vestibular de novo, e aí eu tive nota suficiente para passar em outra universidade que era mais conceituada do que a que eu morava. Só que eu já estava há dois anos e meio na UFPEL, eu já estava há dois anos e meio fazendo engenharia. E eu ia perder esse tempo. Então, eu aceitei isso, porque, tipo, quis fazer mesmo engenharia civil. Então, comecei do primeiro ano a engenharia civil em outra universidade. E o que era para levar cinco, que era o tempo de curso, eu rodei um ano no quarto, eu acho, eu repeti um ano, por uma cadeira, por causa de uma cadeira, eu não pude fazer o projeto final, e levei seis. Então, somando os dois anos e meio de UFPEL, foram oito anos e meio de graduação. Nesse período, a minha esposa já estava no doutorado, já em oito anos e meio, ela já estava terminando o doutorado, já tinha feito graduação, mestrado, terminando o doutorado, já estava. Ai, maravilhosa. Mas tudo bem, ambos concluíram, ambos estão bem, deu tudo certo no fim, né? Cada um com a sua trajetória, deu tudo certo. Não, ela gosta, ela é realmente o contrário, como tu falou, ela sempre estudou para ser a nota 10, ela sempre estudou para ser a melhor da sala, sempre estudou para ser a melhor ali, né? E eu não, eu... Você estudou para passar? Eu estudava para passar, na engenharia também, Bia, tipo, na engenharia, eu não estudava para ser o melhor, tipo, eu tinha uma ideia de que... Tu não precisa ser o engenheiro nota 10 na graduação, eu tinha essa ideia na graduação para se dar bem. Eu sempre achava que o que tu fazia fora, às vezes, da engenharia, ali fora da aula, ou como que tu te comportava, como que tu te posicionava, como que tu te enxergava, é, às vezes, muito mais importante do que a nota 10 ali no papel. Então, por quase todo o período da minha engenharia, eu estagiei, eu trabalhei. Então, tipo, isso para mim era muito mais importante do que o... De fato, assim, passava o tempo que eu ia estudando, né? Tive muitos colegas que eram nota 10, nota 10, eram crânios, e a gente se formou, e infelizmente eles não tiveram oportunidade de trabalho, eles ficaram... Tipo, muitos tiveram que fazer mestrado, não por opção, porque era o que, tipo, tinha, e eu, por já, tipo, já estava estagiando há quatro meses, quatro anos numa empresa, já estava trabalhando, já estava contratado, já estava... Eu já executava obra na faculdade, assim, tipo, depois, no meio da faculdade, já era responsável por... Sim. Por algumas obras, assim, né? Então, eu sempre acreditei nisso, que, tipo, era isso que fazia diferença, assim, era a vivência, era o aprendizado ali no momento. Então, como eu não gostava de me matar estudando, tipo, era isso que eu procurava, né? Muito bom. É que você seguiu o caminho do aprendendo na prática, né? É. E também acaba sendo muito bom, dependendo do setor e da área que você vai focar, né? É. Precisa mesmo. E você explicou um pouquinho como que você foi parar na engenharia. Agora, me conta como é que você veio parar na Irlanda, porque oito anos aí estudando, né? É, é um bom tempo. Entre as duas idades. E aí, conseguiu o emprego, então, já estava trabalhando. Em que momento surgiu a ideia? Não, vou... Eu... No período que tinha o Ciências Sem Fronteiras, eu achava muito legal quando todo mundo, tipo, viajava, ficava fora. E aquilo, tipo, mexia muito comigo, assim. Eu sempre fui um apaixonado por viajar e por conhecer outros lugares. E aquilo, ao mesmo tempo que mexia comigo, me dava muito medo, assim. Eu tinha muita insegurança, porque, tipo, eu sou muito família, sou muito próximo da família, e aí eu ficava... Era difícil para mim me imaginar morar longe de casa. No início, no início era difícil. Mas como a mensagem que tu trouxe hoje, a gente tem que crescer, tem que evoluir, a criança tem que sair de casa um dia, tem que expandir. Então, eu lembro que eu fui trabalhando isso na minha cabeça e tal, e quando eu conheci a Dani, que é a minha esposa, eu comentei com ela, assim, a gente já estava namorando. Estava começando, na verdade. A gente estava bem no início. E eu comentei com ela que eu tinha muita vontade de morar fora do país. E ela disse que também. E ela disse que sempre pensou nisso, sempre quis isso. E a gente começou a conversar sobre isso, tipo, eu acho que eu estava no terceiro ano da faculdade, e a gente começou a conversar sobre isso bem sério, assim. E eu lembro que uma semana, duas semanas depois, que a gente começou a conversar muito sobre isso, um dos meus melhores amigos veio em mim, assim, do nada, e me intimou a ir para a Austrália. Então, falou assim, ah, vamos, mano, vamos para a Austrália. E parecia que era, tipo, um chamado universo, assim, né? Tipo, justo no período que a gente estava muito conectado, muito focado, assim, conversando muito sobre isso, ele veio e falou, mano, vamos para a Austrália. E eu lembro que eu fiquei olhando para ele, assim, demorou, assim, para processar. Tipo, nossa, parece que estava escutando, né? Eu falei, ah, me fala mais sobre isso. E aí ele já tinha pesquisado, intercâmbio, não sei o quê, e tudo, e surgiu aí. Então, tipo, foi a primeira faísca foi aí. Só que a gente estudou tudo sobre a Austrália, eu e a Dani, a gente sabia. Porque a nossa vontade nunca foi, nunca foi fazer o intercâmbio, tipo, de ir e vir. A nossa vontade sempre foi migrar para outro país. É, então, o intercâmbio era o último na lista na nossa posição à Austrália, assim. Tipo, antes disso era o visto tal, o visto tal. A gente sabia todos os vistos de trabalho, como que tinha que fazer... Já tinha feito contato com um monte de gente que trabalhava com essa parte de imigração. E nesse paralelo, eu fui tentar saber sobre a minha cidadania portuguesa, porque eu sabia que minha avó tinha nascido em Portugal. Então, eu lembro... Só que eu lembro que eu perguntei para a avó, ela, tipo, ah, não tenho certidão, não sei de nada, não tenho nada, e, tipo, é isso. Aí, na época, não tinha muito aonde procurar, assim. Tinha uns grupos no Facebook e tal, mas era muito difícil, assim, de ter um contato. E aí, eu lembro que tinha uma amiga que morava em Portugal. E aí, ela foi um anjo, assim, porque ela foi nos cartórios, levou os dados, tipo, conseguiu a certidão na minha avó, e aí foi o início, assim. Então, quando eu descobri que, realmente, eu ia conseguir a cidadania, a gente migrou, saiu a Austrália e migrou a Europa, né? Então, bom. E aí, já facilitava mais o processo, né? Já facilitava mais a ideia de, realmente, tipo, migrar, né? Não ser algo temporário. Então, durante todo esse período, após, ali, o meu quarto ano, terceiro, quarto ano, a gente já tinha certo que a gente ia, que eu ia terminar a faculdade, a gente ia embora, que a gente ia ir para algum lugar. Na época, eu lembro que a gente tinha em vista Inglaterra, Portugal e Irlanda, como, acho que, a maioria das pessoas, né? Sim. E aí, eu lembro que tinha vários grupos, assim, no Face, tinha grupos no WhatsApp, e eu mandava mensagem, estava sempre tentando fazer contato, mandava mensagem para todos os grupos, tipo, ah, quem é que mora em tal lugar? E aí, falava para a pessoa, quem é que mora em tal lugar? Se tem alguém que mora em tal lugar, fala comigo. E aí, quando eu estava já nos, no quinto ano, acho que no último ano da faculdade, eu já tinha um contato de um menino que tinha uma possibilidade de um estágio na Nova Zelândia, mas eu ia ter que ir como com vista, alguma coisa assim, tinha um contato de um menino que tinha a possibilidade de conseguir alguma coisa para mim em Portugal, e e outra menina na Irlanda, que era uma engenheira, que começou a falar comigo no quinto ano, e aí, eu lembro que eu falava com ela, volta e meia, falava com ela, o ano inteiro, estava trabalhando, mandava uma foto para ela, da obra, fazendo uma obra que, e na época, eu já era responsável por execução de obra, eu trabalhava com parte de rede, rede de água, rede de esgoto, essa parte, eu era responsável de execução, e aí, eu lembro que eu mandava foto para ela, e ela me perguntava alguma coisa, ah, isso aqui, eu respondia, ah, e o que que é isso aí? Aí, ela falava, tu sabe como é que isso se chama aqui em inglês? Às vezes, eu pesquisava, descobria, ah, não sei como é que é, ela estava sempre me ensinando, estava sempre me ajudando, era uma troca muito legal, mas, eu nunca imaginei, nunca imaginei, não tinha imaginado que o ano inteiro, ela meio que estava me entrevistando, e eu não sabia, tipo assim, por meses ela estava me entrevistando, e, e aí, eu acho que foi assim, no meio do ano, que ela me falou assim, ah, vai ter uma vaga aqui, eu tenho uma colega que vai sair de licença, e, pode ser que tenha uma vaga na minha empresa e tal, me manda o teu currículo, eu me interesse, acho que eu já tinha mandado o currículo, bom, vou, vou, vou matar o suspense aqui, que essa menina era a Beatriz, era a B, essa menina era a tu, então, nessa época, eu acho que eu já tinha te mandado o currículo, tu já tinha visto e tal, e aí, eu acho que tu me falou, ah, no final do ano, acho que era a Pri, né, ia entrar, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, eu te falei, nossa, a gente vai ir bem no final do ano, então, tipo assim, era independente, não era, a gente não tava indo por causa disso, né, tipo, a gente já tinha planejado que a gente ia ir no final do ano, então, tava tudo, tipo, conciliando, tava tudo coincidindo ali, naquele período, aí, a gente veio, aí, eu lembro que a gente chegou aqui, e, e, aí, tu foi o primeiro anjo que a gente conheceu na Irlanda, né, tipo, nos ajudou com um monte de coisa, nos levou na IKEA, tipo, nem nos conhecia, na verdade, tipo, nos levou na IKEA, eu lembro que nos ajudou a comprar um monte de coisa que a gente, tipo, não tinha lá, pra quando a gente conseguiu a nossa casa, né, que a casa foi o primeiro desafio, na verdade, da Irlanda e a casa, né, naquela época, não era que nem agora, mas não era, não era fácil também, na mão se comparar agora, né, mas era difícil. Antes era difícil, agora tá impossível. É, antes era difícil, agora tá impossível. É. isso tudo, gente, só pra deixar claro, o engineering nem existia, tá, só na minha cabeça, né, então existia ainda no... Isso foi o final de 2019, tipo, pra situar, assim, a época, né, eu lembro que eu pedi, eu pedi demissão no meio do ano, pro, pro, pro meu chefe lá, eu já tava trabalhando na empresa há quatro meses, e ele me pediu, no mínimo, três meses, tipo, de, eu já sabia que isso ia acontecer, então, eu já avisei muito antes, e, pra, é, conseguir outro cara, outro engenheiro, treinar o cara, treinar o outro cara, é, terminar a obra, tinha a obra pra terminar, isso foi o final de 2019, então, a gente chegou aqui, a gente veio no final do ano, era novembro, primeira semana de novembro, e, aí eu lembro que a gente se encontrou, e aí eu lembro que tu me falou, assim, que, era uma, uma super possibilidade, assim, que tu tava precisando e tal, mas que, não era algo super certo, então, não era pra eu me prender, não, não, não te prende no, não, não te prende, porque se fosse super certo, tu começaria amanhã, né, como tu me falou, então, não é super certo, tipo, leva a tua vida, faz, faz, faz as coisas, então, tipo, eu, continuei, só que, ah, isso é uma coisa que é engraçado, de, de, de lembrar, de, de falar, é que, desde o início, quando eu tava no terceiro ano da faculdade, quando a gente imaginou ir embora, eu, sempre, ah, visualizei trabalhar na área, desde o momento que eu chegasse na Irlanda, e eu sabia que isso era muito difícil, era quase impossível, porque quase ninguém consegue isso, tipo, a pessoa vem e precisa se adaptar, precisa se adaptar à língua, precisa se adaptar à cultura, mas, mesmo assim, eu manifestava isso diariamente, assim, tipo, acredito muito que o poder de criação que a gente tem é muito grande, então, eu manifestava isso diariamente, muito forte, me enxergava chegando aqui e trabalhando na área, de cara, e, mas, porque eu sei que, se não for o melhor, o universo vai te desviar para o melhor, mas, eu quero, eu quero isso, se não for isso, por favor, né, me demonstra que não é, mas, agora eu quero isso, então, era isso que eu manifestava diariamente, e, e eu, e eu nunca tinha estudado inglês, isso é um ponto que é importante também, porque, no colégio, eu sempre tive a opção, de escolher entre o inglês e o espanhol, então, eu escolhi o espanhol, que era mais fácil, porque eu não, não queria estudar, né, então, eu optava do espanhol, nunca, nunca estudar inglês, só que, quando a gente decidiu ir embora, eu comecei a estudar inglês, só que eu trabalhava muito, mesmo sendo, tipo, três anos faltando, para a gente vir, eu trabalhava muito, então, a gente, tipo, eu comecei, assim, do básico, do básico, então, tipo, não consegui aprender muito, assim, quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu cheguei com o inglês, muito básico, assim, era comunicável, assim, mas era muito básico, muito básico, e aí, eu lembro que, tu me perguntou, e tal, sobre o inglês, aí eu te falei, ah, meu inglês está básico, consigo me comunicar, umas aulinhas particulares, até na época, né? Fazia, fazia, me virava em mil, tipo, assim, trabalhava, chegava, eu lembro que, na época da faculdade, eu, mesmo assim, estudava inglês, trabalhava, dormia quatro, cinco horas por noite, eu ia para a faculdade, estudando inglês, é porque tinha que viajar para Rio Grande, voltava, então, estava sempre assim, mas eu saí do, do zero, para o comunicável, assim, sabe, era um comunicável muito básico, mas quando a gente chega aqui, mesmo quem tem o inglês intermediário, que chega aqui, leva pau, quem, quem tem o inglês básico, nem, nem se compara, né? Muito mais, muito mais pauleira. Então, aí eu lembro que ele me perguntou e tal, eu falei, não, me comunica e tal, aí, só que eu continuei, dando, indo atrás, assim, né? Procurando e tal, eu lembro que, eu, 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 sou uma pessoa que tento seguir o máximo, assim, a minha intuição, então, teve um dia que um cara, um guri que a gente conheceu, me convidou para ir num, num lugar fazer um treino de Gil, e eu senti uma coisa boa, eu falei, ah, vou ir, fui lá. Lá no treino de Gil, de Jiu-Jitsu, eu, ah, olhei para um cara, assim, simpatizei com o cara, e comecei a conversar com o cara, e aí falei para o cara, que estava precisando de trabalho, que estava, tinha chegado aqui faz pouco tempo e tal, e aí o cara falou, ah, eu vou falar com a minha namorada, porque minha namorada, e ele não era brasileiro, ele era irlandês, eu acho, não lembro na época, mas, eu lembro que ele falava, vou falar com a minha namorada, minha namorada é gerente de um, de um restaurante, pode ser que ela precise de alguma coisa e tal, e aí eu, ah, ficou de bola, aí eu lembro que no outro dia ele falou, cara, ela, ela vai precisar esse final de semana, e é para ti ir lá, levar o teu currículo, ela já meio que vai te contratar, e se gostar de ti, se der certo, tu vai ficar lá, eu falei, é meu, não tem, se der, já deu, já agarrei com as duas, e a gente estava aqui na Irlanda, há muito pouco tempo, acho que era duas semanas, três semanas, pouco tempo, e eu lembro que, o restaurante era muito longe da nossa casa, era tipo uma hora a pé, e aí, eu fui a pé, porque eu tinha imprimido 50 currículos, então, tipo, até lá, uma hora caminhando, quantos lugares eu não ia passar, né, passei por, 40 lugares, eu acho, porque, tipo, eu fiquei com meia dúzia de folha, porque todos os lugares, até esse a uma hora, levou quatro horas para chegar no lugar, e eu lembro de tanto currículo que eu entregava, e eu lembro que, pô, eu entreguei, isso tu nunca soube, isso nunca te falei, eu acho, eu fiquei quatro horas entregando currículo, caminhando, não sei o que, quando eu cheguei na porta do restaurante da menina, tu me ligou, na porta, tu me ligou e falou, Matheus, era sexta-feira isso, é, Matheus, tu topa fazer um trial segunda? Eu falei, claro, falou, tá, então, vou te mandar o endereço, e é isso, é teu, falei, beleza, aí, eu lembro que tinha duas semanas, para o final do ano, era, tipo, primeira, segunda semana de dezembro, se não me engano, falei, não, beleza, aí tu disse isso, tipo, a gente vai parar as duas últimas semanas, então, essas duas últimas semanas do ano, tu faz um trial, se der certo lá no escritório, ano que vem tu continua, falei, tá, beleza, e, pô, tipo, eu tinha chegado na porta do restaurante, engraçado, tinha caminhado quatro horas entregando currículo, né, mas, voltei, feliz da vida, pulando, correndo, nem entrou no restaurante? Nem entrei, a menina está até hoje esperando você ir lá, não, eu avisei o rapaz, né, eu pedi para ele, mandei mensagem para ele na hora e tal, tipo, para avisar ela, que eu tinha recebido uma ligação, não sei o que, porque, imagina, eu ia entrar lá, eu já sabia que, tipo, ela ia me chamar, é, ela ia dizer, tipo, amanhã vem, tipo, né, ia ficar muito chato, trabalhar dois dias, imagina, tchau, aí, aí, tá, a manifestação, a primeira manifestação aconteceu, né, vou ter uma experiência no escritório de engenharia na Irlanda, aí, era um time, o pessoal que acompanha a live conhece, então, é basicamente todo mundo brasileiro, e o pessoal me ajudava muito, assim, tipo, todo mundo é um anjo, assim, não, o time, o time que a B montou, não existe, assim, é, as pessoas são, são muito anjos, assim, foram, todo mundo ali, foi muito importante para mim, acho que, tipo, talvez nem imaginem o quanto, assim, né, cada um ali, que estava ali no escritório, foi muito importante para mim, e aí, teve, teve a virada do ano, e aí, eu lembro que o Paul falou assim, beleza, tu, tu tá no time, ano, tipo, te vejo, te vejo ano que vem, uma coisa assim, falei, pô, beleza, e aí, tá, passou, aí, eu trabalhei lá, todo janeiro, todo fevereiro, todo março, e com muita dificuldade de inglês, assim, na comunicação, era muito difícil, porque, quem é o mais, tipo assim, quem mais tem que te comunicar, era com ele, assim, diretamente, assim, quando tinha comunicação, era com ele, né, e como, era final de ano, quando, quando eu comecei, ele estava, muito busy, tipo assim, ele não conseguiu, é, me dar atenção, ali, naquelas duas semanas, que eu comecei, nem no início de janeiro, então, ele não sabia quem eu era, eu já estava lá no escritório, já fazia um mês, e ele não sabia quem eu era, tipo, mal tinha falado comigo, porque, estava bem louco, então, correria, então, como eu já estava lá, um mês, e ele mal me conhecia, quando ele tinha a chance, de falar comigo, ele queria, tipo, me testar, tipo, quem é esse cara, né, e eu notava isso, e aí, como eu notava isso, que ele estava me testando, eu ficava muito nervoso, e aí, travava, e aí, como eu travava, tipo, só piorava, tipo, virou uma bola de neve, porque quanto mais nervoso tu fica, mais tu trava, quanto mais tu trava, mais nervoso tu fica, e aí, tipo, só piora, né, e aí, eu lembro que, aí, um dia, tu me perguntou, ah, tu está com dificuldade de comunicar com o Paul, o Paul acha que tu está com dificuldade de comunicar com ele, e tal, eu falei, ah, eu estou, estou nervoso, não sei o que, eu lembro que, uma vez, eu achei que ele tinha falado uma coisa, respondi, era outra, e aí, ele falou, não, tu não entendeu o que eu falei, tipo, se tu não entender 100% do que eu falei, tu não responde, aí, aquilo me travou mais ainda, né, tipo, aquilo, porque, porra, qual é a chance de entender 100% do que ela fala, tipo, a gente já está aqui há três anos, às vezes eu não entendo 100% do que eles falam, é muito difícil. Ele ainda estava se acostumando com os brasileiros também, né, porque fazia só um ano que a gente estava com os dois. Exatamente, é. Exatamente, e era uma pressão, tipo assim, era uma pressão muito grande, assim, comigo, assim, porra, língua, não sei o que, pá, e eu estudava que nem um louco, eu vinha no trem estudando, eu voltava estudando, e, e aí eu lembro que o Rê, o Renato, né, na época, ele me falou um negócio, e, me ajudou muito, assim, talvez ele não saiba, assim, foi uma coisa muito, tipo, tem coisas que tu fala às vezes para as pessoas, que, tu fala e, não imagina o quanto, o quanto vai tocar, a pessoa, né, é, e aí eu lembro que uma vez ele, tipo, estava falando, bah, cara, tá difícil, não sei o que, e aí um dia, e aí ele me falou assim, Matheus, tu tá aqui há três meses, cara, não adianta tu estudar que nem um louco, leva um tempo para digerir, a digestão tem um tempo, tu pode estudar dez horas, todos os dias, daqui a um, daqui a uma semana, tu não vai estar como ele quer que tu esteja, né, o, o, o povo, não vai, tu não vai estar como ele quer, porque leva um tempo, tem um tempo de digestão, e, tipo, tu tem que entender isso, que cada um tem um tempo e, cara, não tem, não tem o que fazer, tipo, tem que levar esse tempo, respeitar o seu tempo, sim, e aquilo me fez muito bem, assim, porque, tipo, aqui, eu, eu lembro que eu fiquei pensando, cara, tipo, realmente, eu, eu não tenho como, eu não tenho como adiantar, assim, esse processo, sabe, tanto, como eu estava tentando, não tem como, não, não vou conseguir, e aquilo, porra, me, me fez muito bem, comecei a levar as coisas mais leve e tal, chegou março, acho que um mês depois, veio a pandemia, estourou a pandemia, foi o lockdown, tipo, foi, o auge da pandemia, e, o escritório, o escritório não é, em Dublin, né, ainda é, ainda é e-mail, é, aí, então, a gente se mudou, porque o lugar que a gente morava, não tinha como trabalhar em casa, primeiro que era muito pequeno, muito, muito pequeno, não tinha nem como, não cabia nenhuma mesa, nenhuma, nada, era um estúdio, era um estúdio, mas um dos melhores, dos menores possíveis, é aquele que tu sai da cama, tá na cozinha, sabe, assim, tu dá um passo na cozinha, cozinha sentada na cama, tinha que subir na cama pra Dani passar, Dani subia na cama pra eu passar, era assim, de tão pequeno, então não cabia uma mesa mesmo, então a gente, e eu lembro que o pessoal já falava no escritório, tipo, que ia, tinha a possibilidade de trabalhar em casa, ia, tipo, ia ter, né, essa possibilidade, ia ter que acontecer isso, de todo mundo trabalhar em casa, e aí a gente tava atrás de um lugar já, pra, pra, pra pegar um lugar mais espaçoso, e ter essa possibilidade de trabalhar em casa, e a gente encontrou um apartamento em Leakslip, que é uma cidade próxima ao escritório, mas que não é no condado de Dublin, tipo, não fica em Dublin, fica em Kilder, tá fora, e é uma cidade bem pequenininha, tipo, quem não conhece, é, tipo, acho que tem, sei lá, 15 mil habitantes aqui, talvez, uma coisa assim, e aí a gente se mudou pra essa cidade, na sexta-feira, e aí segunda-feira, tipo, acho que, passou o final de semana, segunda, foi o lockdown, na sexta-feira foi o lockdown, tipo, aquele que fecha tudo, sabe, aquele, não sai, ninguém sai de nada, o mais pesado, foi na sexta-feira, foi no dia que a gente se mudou, passou o final de semana, na segunda-feira, eu cheguei no escritório, e ele me chamou, o povo me chamou, me falou que, falou que eu estava demitido, que, por enquanto, não ia conseguir ficar comigo no escritório, por causa do lockdown, por causa, assim, basicamente, em resumo, assim, era que ele ia precisar ter contato diário com, com todos os funcionários, e, e ele não tinha essa, essa conexão de contato comigo, então, basicamente, ele me falou isso, assim, que, tipo, ah, não tem essa, eu não, não vou conseguir, né, essa, é isso, e, então, eu acho que, de repente, no futuro, quando tu tiver, com o inglês melhor, tipo, pode ser uma boa, tu voltar, daí tá, né, naquele momento, quebrou totalmente as pernas, não tem jeito, naquele momento, quebrou as pernas, naquele momento, foi foda, porque, eu lembro que, cheguei em casa, falei pra Dani, ó, perdi o emprego e tal, e, a gente estava morando aqui, tipo, fazia dois dias, que a gente estava aqui, a gente ia fazer o que em Nick Sleep, eu lembro que a gente só olhava e falava assim, vou fazer o que aqui, tipo, tô longe de Dublin ainda, se tiver alguma coisa, uma possibilidade de conseguir alguma coisa, de rolar um trabalho em alguma coisa, vai ser em Dublin, mas, porra, agora a gente veio pra cá, e, aí, no momento, assim, tu fica, né, tipo, sem, meio, que sem entender muito, assim, o porquê, mas, tipo, tudo se conecta, assim, né, era, era, era só mais um ponto, assim, que eu estava fazendo ali, a gente se mudar, a gente, conversar com alguém, é sempre, é algum ponto, alguma conexão, que no futuro, faça outro sentido, né, mas tá, eu, eu, eu lembro que, não, eu ia falar, eu lembro que não foi fácil, porque, na verdade, é, não sei se é exatamente isso, porque eu não ouvi, né, a conversa quando ele falou com você, não, eu estava junto, não lembro, não, não estava não, não estava não, mas o que ele argumentou depois foi isso, né, a questão da comunicação do inglês, né, como todo mundo ia trabalhar de casa, aí não ia ter o inglês, e que na época, como o governo estava já dando os benefícios para quem ficasse desempregado, então ele falou, era melhor, às vezes, você focar no inglês, e usar aquele benefício a seu favor para estudar, alguma coisa assim, né, é, para falar a verdade, foi um baque para todos nós, né, não só para você, todo mundo ficou, meu Deus, o Matheus, foi, foi foda, porque, tipo, na época, o auxílio era 200 por semana, é, tipo, ia me ajudar, ia me ajudar com o aluguel, então, tipo, assim, não rolava, tipo, assim, não ia dar, se a gente não conseguisse alguma coisa, tinha lockdown, perdi o emprego, então, se a gente, tipo, a gente tinha um prazo, tipo, tinha uma validade aqui, tipo, se a gente não conseguia alguma coisa em X tempo, já era, tipo, adeus, adeus Irlanda, e, e aí eu lembro que, tipo, essa questão aí do inglês foi foda, porque, tipo, ele, a forma com que, tipo, ele falou isso, tipo, tem, quando alguém te critica, se for de uma forma dura, que, tipo, que foi, foi, foi duro, a forma com que ele falou comigo em relação ao inglês, a linha entre tu usar isso para te motivar, ou tu te traumatizar, é muito tênue, tipo, é uma linha muito tênue, então, tipo assim, no início foi, eu fui, eu fui para o lado do trauma, assim, fiquei meio, tipo, abalado, mas, em seguida eu já, por poucos dias eu já, tipo, pensava assim, não, se, ali não, não, não foi, não deu, tipo, cara, vai, vai dar, vai dar, vai dar, alguma coisa vai dar, não tem essa, vou, vou continuar, e, aí eu lembro que, tipo, tudo fechado, né, e a gente, aplicando, aí eu lembro que, isso aí era foda, porque era, tipo, dia após dia, tu acorda, e focado em conseguir outro trabalho, só que tu não pode ir em lugar nenhum, tu não pode ir em um restaurante, tu não pode ir, nem tinha, tava tudo fechado, nem tinha, nem tinha, então, era dia após dia nisso, tipo, só na tela, porra, estudando inglês, estudando currículo, não recebendo nenhum retorno, porque, tipo, quem é que vai receber retorno, naquele auge de lockdown, tipo assim, tava todo mundo sendo demitido, tava, tipo, era, era o contrário, então, só que, aí eu lembro que, só que, as coisas vão se encaixando, né, tipo, eu lembro que, tinha um vizinho, aqui, que, me dava vontade de conversar com ele, e aí, eu fui, assim, escutei minha intuição, né, e fui falar com ele, conversava com ele, depois, ele me falou que ele, morava aqui nesse apartamento, ele é, polonês, e é um cara, era um cara muito legal, e tal, e, tipo, muito simpático, e só, só esse ato, de, tipo assim, porra, vou ali, olha aquele, porra, aquele cara parece legal, vou falar com ele, só esse ato, de, tipo, de escutar essa intuição, sabe, de, tipo, vou falar com ele, eu tava fazendo um pontinho ali, que ia se conectar, e eu não imaginava, assim, sabe, no futuro, então, tá, deixar, deixa ele, tipo, pro lado, vida que segue, segue aplicando, segue, tentando, e tal, e nada, e nada, e nada, e nenhuma ligação, eu lembro que, tipo, passou mais de mês, dia após dia, dia após dia, e nenhuma ligação, e, aí, acho que, tipo assim, nesse período, teve uns dois, teve uns dois dias, assim, que me marcaram, assim, um dia foi, de um, de um dia que a gente, que eu acordei, e não tinha o que aplicar, tipo, não tinha nenhuma vaga, de nada, nem de cleaner, nem de, de nada, eu tinha aplicado, pra tudo, que tinha, de todos os sites, tipo, eu acho que, tipo, tinha uns quatro, cinco sites, tipo, fora o LinkedIn, que eu aplicava, e eu lembro que aquele dia, me marcou, porque, eu fiquei muito, tipo, eu fiquei refletindo, o dia inteiro, tipo, caralho, tipo, eu não recebi um e-mail, de retorno, e isso nunca acontecia, porque todos os dias, abria vaga, tipo, e todos os dias, abre muita vaga, e aquele dia, não, aquele dia me marcou, porque, tipo, assim, não tinha, não tinha mais o que aplicar, e não tinha retorno, de nada também, então, tá, e, aí, eu lembro que, eu falava pra Dani, porra, nem pra trabalhar, de delivery, eu consigo aqui, porque, a gente tá longe, eu vou, pagar um, não, não tem, não tinha delivery aqui, no Leaksleep, então, eu ia ter que pagar um trem, pra ir pra Dublin, com a bike, pra começar negativo o dia, pra, trabalhar lá, e aí, pegar outro trem, voltar, mas, tá, tipo, era uma possibilidade, era uma coisa que eu, cogitava, era uma coisa que eu pensava, e, aí, teve um dia, que, a Dani viu, no site, de Leaksleep, aqui, um restaurante, que tinha aqui, que tava, que, que postou, no Facebook, que tava precisando, de entregador, de delivery, e, aí, eu comentei rápido, tipo assim, que eu, tava disponível, e, eles me ligaram, me chamaram, e, eu fui, e, era num restaurante daqui, as coisas, isso já tinha passado, eu acho, uns dois meses, então, alguns restaurantes, já estavam adaptados, restaurantes que não faziam entrega, estavam fazendo, então, é por isso que eles precisavam de um entregador, como aqui, não tinha delivery, eles precisavam de alguém, que entregasse, pro restaurante, especificamente, pra eles, então, eu fui lá, e, eles forneciam, a, a scooter, tipo, o patinante elétrico, eles forneciam, pra entregar, aí, eu lembro que era eu, e mais três irlandeses, e, aí, tá, pô, depois de dois meses, tentando qualquer coisa, eu fiquei muito feliz, tipo assim, consegui uma coisa, consegui uma entrada de grana, sim, e, tava, felizão, tava, porra, conversava com os caras, não sei o que, tipo, tava, vendo o lado positivo, ali, da, da situação, tava treinando em inglês, de novo, tava, né, eu acho que passou, sei lá, uns dez dias, a gerente nos chamou, chamou eu, e os outros dois irlandeses, e falou assim, a gente recebeu uma ligação, da Garda, e vocês não vão poder mais entregar, de scooter, então, eu, vocês estão dispensados, aí eu lembro que na época, o menino falou, como assim, tipo, por quê? Aí ela disse, ah, eles falaram que, eu não sei se ainda é assim, mas, tipo, tinha um negócio da legislação, que, ah, scooter não é permitido ser usado, é, tipo, bah, que entra num lugar ali, que não é moto, não sei o que, não precisa de carta, mas, né, uma viagem, mas o que que é que, o que que é que o pessoal falou depois, é que, localmente, tinha os entregadores de carro já, e eles fazem serviço para mais de um restaurante, e aí acham que, tipo, eles que meio que sabotaram, assim, sabe, é, tipo, reclamaram e tal, que, tipo, não podia isso, e, e aí ela, tipo, dispensou, aí, bah, voltei chateadão, né, bah, voltei para casa, cheguei, falei para a Dani, bah, perdi meu emprego de delivery, fui demitido do emprego de delivery, e, aí eu lembro que no outro dia, eu olhei para, olhei para a Dani, assim, e falei, tipo, porra, eles falaram que, não podem mais entregar, por causa do scooter, mas, eles ainda precisam de um entregador, né, vou comprar uma bike, e vou lá, oferecer o mesmo serviço de bike, porra, bike não é proibido, e aí, foi isso que eu fiz, fui atrás de uma bike, e aí, na época, um amigo, tinha uma bike elétrica, e aí, ele me vendeu por muito barato, assim, muito barato, só para uma bike meio velha, bem velha, mas tá, era elétrica, porra, já ajuda, porra, já ajuda muito, e muito barato, peguei, falei, cara, beleza, só que isso já tinha passado, até eu conseguir, pegar a bike, porque ele era de Dublin, ainda tinha essa função do lockdown, tal, não sei o que, já tinha passado uns dias, uns cinco dias, mais ou menos, e aí, pô, pro restaurante, ficar cinco dias sem entregador, é prejuízo, então, o que eles já tinham feito? Eles já tinham conseguido, outra pessoa, já tinham conseguido, gente de carro, mas, mesmo assim, eu fui, e aí, eu lembro que, bah, aquele dia, eu lembro que, eu olhei assim, tipo, vou ir hoje, vou ir lá hoje, tem que ser hoje, foi um dia depois que eu consegui bicicleta, aí, me dispensaram, falaram, não, a gente não precisa, não sei o que, e tal, mas, de repente, os restaurantes do lado, né, falei, é, de repente, tipo, uma cidade que tem, sei lá, cinco restaurantes, na Main Street, deve ter cinco restaurantes, muito pouco, mas, tá, fui em todos os restaurantes, ofereci o serviço de delivery em todos os restaurantes, e todos me dispensaram na hora, tipo, não, muito obrigado, nem disseram, tipo, ah, talvez, me dá teu número, nada, tipo, e eu lembro que, os, os dois últimos, eles foram muito rude, assim, tipo, os caras foram muito estúpidos, naquele nível que, tipo, porra, tu fica te sentindo mal, sabe, aí, porra, tá, beleza, voltei pra casa, aí, esse, esse, esse dia era outro, era outro dos dois que eu lhe falei, que me marcou, porque, pra chegar em casa, tinha, tinha, tinha uma, uma puta de uma subida, assim, uma, uma rua, assim, que sobe, 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 e, no início da subida, a bike quebrou, estragou, parou de funcionar o motor elétrico, e ela fica muito pesada, então, tipo, era mais fácil eu caminhar do lado, carregando a bicicleta, do que pedalando, aí, eu acho que eu dei, sei lá, uns dez passos, e, Irlanda, né, óbvio, começou a chover, tipo, muito, na minha cara, aí, porra, é aquele dia que, tu tá dando errado, né? Pô, tudo dando errado, tudo dando errado, e, e é aquele sentimento que, tu não tem como explicar pra alguém, assim, sabe, tipo, tu fica pensando, porra, sabe, essa caminhada? A verdade era jogar a bicicleta longa, sentar no chão e chorar, que nem uma mulher. É, tipo, é um acúmulo, né, tipo, de sentimentos, então, esses momentos são indescritíveis, tu não consegue passar, assim, né, tipo, mas eu lembro que eu tava subindo aquela rua, e me bateu uma bag, e aí, no meio da suba, assim, me bateu, tipo, uma raiva, assim, um sentimento de, tipo, assim, eu vou, daqui a muito pouco, eu vou subir essa porra dessa rua de carro, e isso vai, tipo, significar que as coisas já estão andando de novo ao normal, e eu lembro de pensar isso, tipo, porra, eu vou subir essa porra dessa rua de carro muito logo, vai se fuder, e aí eu lembro que quando eu tava chegando em casa, entrando no condomínio, esse polonês, que eu falei com ele há muito tempo atrás, me viu com a bolsa de delivery, e aí ele falou, Matheus, tipo, por que que tá com essa bolsa de delivery? Porque ele não sabia, tipo, aí eu falei, ah, perdi o emprego, eu contei tudo pra ele, mas, e aí foi só por isso que ele soube, só porque ele me viu naquele dia e tal, e aí ele falou assim, cara, as coisas estão meio que, tipo, voltando ao normal, eu tenho uma empresa de aluguel de castelo inflável, tipo, é só eu na empresa, eu alugo castelo inflável pras casas, e eu preciso de um ajudante, e eu vou voltar a trabalhar muito logo, se tu tiver interesse, eu falei, pô, claro, com certeza, né, então, nunca ia imaginar, e, aceitei, aí, falei, não, vou, aceito e tal, aí eu lembro que passou, acho que umas duas semanas, foi bem pouco, assim, o tempo, e ele me chamou, então, a gente, tipo, eu já comecei a trabalhar com ele, e aí, porra, era um trabalho muito foda, assim, tipo, era pesado as coisas, tipo, tava sempre chovendo naquele período, então, tipo, era uma roupa por dia, assim, porque, tipo, ficava todo embarrado, tinha que, tinha que montar isso, tinha que montar, tinha que, eu ia com ele na van, então, a gente chegava na casa, tinha que montar o castelo, deixava lá, e ia pra outra casa, e depois tinha que ir lá recolher, então, tinha dias que a gente ia entregar, e dias que a gente ia recolher, então, começou com um castelo, e, às vezes, às vezes o castelo, é, como é inflável, às vezes não tem grama, às vezes o castelo precisa ficar preso, às vezes é, tipo, concreto, não pode deixar solto, então, tinha que colocar uns sacos de areia, de 50 quilos, do lado do castelo, e prender ele nesses sacos, então, tinha que ficar carregando esses, às vezes, 10, 12 sacos, de 50 quilos, tipo, pra lá, e às vezes as casas não ajudavam, porque, tipo, tinha que, às vezes o castelo ficava dentro da casa, no fundo, e aí tinha que passar num corredorzinho, com o saco, e aí, bom, mas, eu, eu juro que, eu gostava, porque eu não focava nisso, porque eu focava no, no cara, assim, tipo, ele, é muito gente fina, assim, muito, hoje ele é muito meu amigo, muito, ele tem a chave da minha casa, ele vem aqui, eu moro na casa dele, entrei na casa dele várias vezes, então, eu focava muito nisso, porque a gente passava, ele mora aqui há 12, agora, acho que, sei lá, 15 anos, talvez, então, ele tem um inglês fluente, sotaque polonês, mas, tem um inglês fluente, o que, era isso que eu focava, porque às vezes, a gente ficava, no início era só um castelo, dois, três, a gente ficava, tipo, três, quatro horas na rua só, eu lembro que, quando a gente entregou três, eu fiquei muito cansado, muito, mas, depois, as coisas realmente começaram a voltar ao normal, e até que teve um dia, que a gente, tipo, entregava 15, 16, ficava 10 horas direto, 12 horas direto, ficava moído, assim, tipo, puxado, puxado demais, muito puxado, mas, a gente dava muita risada, tipo, muita risada, a gente, tipo, se divertia muito, porque, entre entregar um castelo, e ir para outra casa, a gente ia dirigindo, então, a gente ficava conversando na van, então, sempre tinha esse gap, assim, de descanso, entre um e outro, às vezes, era um bom gap, dava para descansar bastante, assim, se uma casa era mais distante da outra, tipo, 15, 20 minutos, às vezes, às vezes não, às vezes era uma do lado da outra, aí fodia, né, mas, mas, foi muito bom, assim, porque, eu comecei a falar muito, tipo, com ele, assim, o dia inteiro, e, eu lembro que ele falava, assim, eu estava trabalhando com ele há três semanas, e ele falava, cara, tu está me entendendo muito melhor, tipo, tu está falando muito melhor, tipo, muito rápido, assim, tipo, um mês trabalhando com ele, e, e isso foi, tipo, essencial, para eu receber minha confiança sobre o inglês, né, e, tipo, me libertar, assim, é, tipo, me libertar, de, tipo, assim, porra, é, eu estou bem trabalhando com ele, assim, tá, tipo, tá, tá bom, tô fazendo uma grana, e, tava bom, e, aí, mas, mesmo assim, ele, ele falava, tipo, ah, Matheus, continua aplicando, ele me falava, tipo, não, não para, não sei o que, tu vai conseguir, e, 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 e sempre tinha essa relação muito transparente, com ele, assim, sabe, eu lembro que, nesse período, assim, que eu trabalhava muito, a Dani ficava aplicando pra mim, às vezes ela ficava respondendo meus e-mails, teve um dia que uma recrutadora pediu um PDF com uns projetos, não sei o que, ela montou todo o negócio pra mandar uma mulher, assim, tem, tem, tem várias coisas, assim, que vão colaborando, assim, sabe, tipo, eu até, a gente esquece, assim, sabe, eu esqueço, mas, por exemplo, quando eu perdi, teve uma pessoa que foi um anjo, assim, tipo, agora eu lembrei, eu vou ter que falar, porque ela foi, ela foi um anjo, realmente, assim, que foi a irmã da Tati, a Bia, ela nos ofereceu aula de inglês, ela era professora de inglês, ela nos ofereceu aula de inglês de graça, porque ela sabia que, tipo, que era isso, assim, que era o inglês, e ela despendia duas vezes na semana, horas, assim, ela ficava nos dando aula, tipo, aula mesmo, apresentava slide, ela fazia slide, tipo, porra, eu tenho uma gratidão por ela, assim, eterna, assim, sabe, tipo, muito grande, porque é o universo te mostrando, assim, assim, pô, tem, tem manifestações de ajuda, assim, tipo, né, e isso fez muito diferente. É só uma barreira, mas você vai superar, calma, né? Então, onde é que eu tava? Ah, tava trabalhando com o vô de mãe, o vô Ness. Aí, E a Dani fazendo aplicação pra você nos dias de semana. Fazendo aplicação, fazendo aplicação. Aí, teve um dia que eu tava conversando com outro cara, aqui, do condomínio, que, tipo, também tava sempre na rua, ele cumprimentava às vezes, falava, pô, esse cara, gente fina, pá com ele. Falei com o cara, ele me falou de outro brasileiro, que morava aqui, e eu falei, pô, tem que falar com esse cara, tipo, não tinha brasileiro aqui, tem que falar com esse cara. Aí, um dia, tava indo levar o lixo, e quem é que tava, tipo, quem bem na hora passou por mim, esse brasileiro. Brasileiro. Tá no grupo de engenheiros, é o Ismael, um abraço, Ismael, amigo. e eu lembro que eu falei com ele, falei, cara, teu brasileiro, sei que ele é, sou, sei que, comecei a conversar com ele. E aí, tipo, troquei, falei da situação ali e tal, e ele falou, bah, eu tenho um contato de uma recrutadora brasileira que falou comigo semana passada. E aí, eu, pô, me faço contato, tipo, olha a cascata, né? Falei com a brasileira, peguei o contato, falei com ela, e tudo isso foi só pra eu, só pra falar com ela, pra ela me passar umas dicas de uns cursos que estavam quentes de procura no mercado. Falei, olha, vou te dar uma dica, faz tal e tal curso, porque pode ser bom. E eu fiz, tipo, beleza e tal, abracei, né? Tipo, veio até mim essa, isso, abracei, fiz curso, estudei. Que curso é? Já compartilha a informação. Era, tipo, ela me falou de três, ela me falou de mais, na verdade, mas ela falou que o Naves estava, Naves World estava, tipo, com algum precisando, porque tinha bastante, tinha bastante necessidade de gente que trabalhasse com os clashes, com as, esqueci, como é que fala? As colisões, né? Sim. Isso. O Revit e outro de de revisão, acho, que chama Bluebeam, que é um software de colaboração de PDF, assim, de revisão de PDF. E aí, eu lembro que eu fiz, eu lembro que na época eu não sabia nem dos textos, tipo, não sabia Naves World, não sabia Revit, não sabia o Bluebeam. Então, eu lembro que eu fiz os cursos dos três e é exatamente com os projetos, com os softwares que eu trabalho hoje, os três, Naves World, Revit e Bluebeam. Então, foi, tipo, engraçado, né? Mas, eu aceitei a, a, a dica, né? Peguei e eu lembro que quando eu apliquei para Stanley, uma das coisas que me marcou, porque normalmente eles não colocam isso na vaga, mas na vaga da Stanley dizia inglês fluente, comunicação perfeita, uma coisa assim. Tipo, eu fiquei, tipo, e é engraçado, né? Que, tipo, foi justamente essa vaga que eu entrei. Normalmente, não é uma coisa que eles escrevem, nunca vi que eles escreverem isso. Eu, tipo, tinha perdido o trabalho meio que por causa do inglês e, tipo, tinha conseguido outro trabalho que exigia uma fluência. E eu não era fluente, tipo, não sou fluente, tipo, não tem, não tinha uma comunicação com meu Deus do céu. Mas, a forma com que... Teve uma vivência aí que te fez ter um aprendiz no inglês, muito grande. É, a forma com que tu te enxerga também é o mais importante, assim, sabe? Porque eu lembro que esse processo da vaga que eu peguei, ele foi, acho que teve umas três ou quatro steps, assim, acho que, tipo, teve uma ligação, a básica, que tem a primeira, aí depois ela me fez outra ligação, mais entrevista, assim, mais perguntando não sei o quê, aí teve outra ligação, aí na segunda ligação ela já falou que se eu passasse por essa ligação ia ter mais uma ligação e tal, e mais uma entrevista. Falei que beleza. E aí teve mais uma ligação. E aí essa terceira foi, tipo, uma hora de ligação. E... e uma coisa que me marcou que eu lembro, assim, sobre ligação é que eu não sei porquê me veio a sensação, ou... a vontade de falar pra ela que eu era uma pessoa muito detalhista, que eu era muito focado em detalhes e que realmente eu sou, sou uma pessoa muito detalhista e que eu considero isso uma qualidade, tipo... E aí ela ficou meio que em silêncio, assim, na ligação. Eu pensei, porra, dei mancada. Bah, dei mancada, falei, o negócio nada a ver. E aí ela ficou meio em silêncio e falou, ah, é muito, muito bom escutar isso, porque é uma das principais coisas da vaga que eu tô precisando é disso, é de uma pessoa muito detalhista, que seja uma pessoa muito detalhista. E eu acho que foi só isso que... Não só isso, mas acho que essa foi a cereja que fez eu passar pra fase final, assim, pra entrevista final. aí na entrevista final, ela me mandou um e-mail dizendo que eu ia ter que apresentar o meu computador e na vaga dizia que... Não dizia que precisava saber esses programas de forma avançada, mas dizia que precisava saber o AutoCAD de forma avançada, né? Que precisava saber. Eu nem trabalho com AutoCAD, mas precisava saber. E aí, ela falou, tu vai apresentar o teu computador e vai abrir o AutoCAD e talvez eles te peçam alguma coisa. Sei lá, pra saber se tu realmente sabe mexer. E aí, eu lembro que eu pensei, pô, não posso só abrir o... Só abrir o AutoCAD tipo, em branco, né? E aí, eu lembro que eu peguei uns projetos que eu tinha na faculdade, uns projetos de rede, alguma coisa assim. E eu lembro que eu criei um problema nesse projeto. E eu criei um problema como se viesse de um colaborador, assim, tipo, de outra empresa. Eu recebi isso e aí tinha esse problema e aí eu ia mostrar como solucionava esse problema, como que ia, qual eram as possibilidades de solução desse problema. e foi ali que eu ganhei deles, assim, foi justamente nisso, assim, porque a entrevista foi toda tranquila e tal, eu não senti uma super, sei lá, uma super conexão, assim, com eles, assim, durante a entrevista, mas no meio, quando eles pediram para eu mostrar, para eu compartilhar minha tela e mostrar o projeto, o AutoCAD, e eu falei que eu ia fazer uma demonstração de um exemplo de um dia a dia que eu recebi de alguma coisa, um problema e tal, e eu fiquei apresentando isso por algum tempo e ali que eu ganhei eles, assim, eles mudaram, assim, tipo, eles ficaram, ficaram na minha, ali naquele momento e aí ali que eu percebi, tipo, porra, é meu, aí, na época da entrevista ainda, eu não sabia muito bem, assim, o que eu ia fazer, porque dizia, tipo, que era para projetos de segurança, mas eu não tinha muita ideia, e aí eu comecei a perguntar como é que são esses projetos para o cara que estava me entrevistando, que estava me entrevistando, que hoje é, ele é tipo o chefe do meu chefe, e ele estava me entrevistando, e aí ele falou, ah, Matheus, eu vou, eu vou compartilhar minha tela e vou te mostrar um exemplo de um projeto que a gente tem aqui, e aí eu entendi o porquê que ela queria alguém que fosse detalhista, porque os projetos são com muito detalhe, muito, assim, tipo, um projeto tem mais de 100 PDFs, assim, tipo, normal, assim, mais de 100, 150, tem projetos que são grandes que tem, tipo, 200 folhas, então é, tipo, com muito detalhe, muito, muito, um troço assim, tipo, porra, eu ficava assustado, teve, o maior que a gente entregou tinha mais de 300 folhas, 340 e poucos PDFs, mais de 10 mil câmeras de segurança, tipo, são, são projetos, porque, como é que, o projeto de segurança, se não for, se for um prédio ok, normalmente, nem é uma empresa de segurança que faz, às vezes, é uma empresa que faz outras coisas, é uma empresa que faz o arquitetônico, faz o mecânico, faz segurança, mas, para esse tipo de projeto, que são, centros de dados gigantescos, ou bancos muito grandes, né, então, tipo, realmente precisa ser um projeto muito detalhado, extremamente detalhado, para um cliente muito exigente, porque, tipo, normalmente os clientes são muito chatos, muito, tipo, são, tipo, edifícios da Microsoft, da Amazon, do Facebook, do Google, e eles são muito chatos, são muito exigentes, então, precisa ter um detalhamento enorme, assim, e, e aí, é, é comum, mas ele abriu o projeto, você até se assustou, né, nossa senhora, fiquei apavorado, tipo, fiquei pensando, meu Deus do céu, não vou saber fazer isso, não, mas a gente aceita, né, tipo, a gente vai cagado, mas vai, né, vai aceitando, e, e eu lembro, e aí, e o desafio não, 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 não para, assim, né, tipo, nunca, é sempre, é constante, né, o aprendizado, o desafio, é constante, eu lembro que, quando eu comecei a trabalhar, foi um desafio muito grande, porque, eu lembro que ela me perguntou, a recrutadora, tem problema que o treinamento seja online, porque está todo mundo trabalhando em casa, tem algum problema? Eu falei, não, lógico que não, tem problema ser online, e ela disse, ah, então tá, que bom, mas eles me mandaram o computador sem o headset, tipo, sem o fone, e aí, o meu chefe, falou assim, como a gente está sem o headset por enquanto, vai chegar daqui a um tempo, eu vou te adicionar no WhatsApp, e aí eu te ligo no WhatsApp, tu coloca no alto-falante, tu compartilha a tua tela, e eu te passo treinamento, meu Deus, então, foi muito foda, porque, o inglês, o inglês tem isso, né, de, tu entender uma pessoa, não é nem, tipo assim, ah, tô entendendo super bem, tô entendendo todo mundo, não, tipo, tu te acostuma com uma pessoa, literalmente, tipo, o sotaque, sim, né, o jeito que ela fala, a forma como ela se expressa, o tom, tudo, e às vezes, tu super entende aquela pessoa, mas é só ela, então, era uma pessoa que eu não conhecia, né, não, era um irlandês que eu não tinha contato, era um programa que eu não tinha experiência, porque era o Revit, o Navis e o Globinha, tinham que trabalhar nos três, então era, e era um projeto que eu não fazia ideia como é que fazia, tipo, projeto de segurança, então, tipo, era uma área totalmente aleatória, totalmente diferente da mim, num software que, tipo, eu não sabia, e no alto-falante. Do WhatsApp, que normalmente é uma bosta. No WhatsApp, que era uma bosta mesmo, então, era muito tenso, tipo assim, às vezes, eu tinha que compartilhar minha tela, e às vezes tinha outras pessoas, assim, na ligação, não era só ele, às vezes tinha mais dois do time, mais três, e, e aí era um por vez, assim, às vezes compartilhar a tela, e aí quando chegava a minha vez, puta que pariu, eu era, suava frio, é, o cara falava, aperta ali, eu já não sabia se estava apertando no lugar certo, e, foi, foi um dos primeiros dias, foram bem desafiadores, assim, eu lembro que, eu, pegava o telefone da Dani, muitas vezes, para gravar, quando alguém me ligava, porque daí eu falava, tudo bem, entendi, 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 não tinha entendido nada, pegava o telefone dela, e ficava escutando depois a gravação, para saber se tinha realmente entendido, e o medo de fazer alguma coisa errada, num projeto, de segurança, tipo, tinha, era, tinha muito medo, de fazer uma coisa errada, né, vai indo assim, vai, adaptação vai, vai acontecendo, né, tem que, tem que, tem que, é aquilo, é a digestão, leva um tempo, a gente tem que entender isso, leva um tempo, que é assim mesmo, que, que, não adianta atropelar, e que, uma hora, esse suador, não vai vir mais, vai, vai ficar tranquilo, tipo, isso vai acontecer, a gente acha que isso é eterno, parece eterno, dia após dia ali, parecia uma, muito difícil, mas, uma hora, isso passa, e realmente passa, e aí, hoje, eu sou, posso dizer que, tipo, eu sou, um dos, o segundo principal do time, assim, tipo, ele, o meu chefe, ele, ele, abaixo dele sou eu, e aí, ele, me, me, me deixa responsável, por comandar, às vezes, dois, três irlandeses, às vezes, ele, contrata, de empresas terceirizadas, já aconteceu, da gente trabalhar, trabalhar com dois italianos, dois argentinos, uma inglesa, que ela trabalha comigo ainda, hoje, e mais dois irlandeses, então, tipo, eram sete pessoas, e quem dividia tudo era eu, e ele falava, Matheus, é teu, porque, ele sabe, e aí volta aquele negócio do detalhe, tipo, eu sou um cara detalhista, sou um cara responsável, e eu não deixo passar as coisas, e aí, ele, sabe, assim, tipo, ele acha que minha comunicação é suficiente, tipo, é o suficiente para, para comandar o pessoal, para passar o trabalho, então, é muito, muito, muito legal, muito louco pensar isso, assim, né, que, tipo, sair, toda, né, é, que sair do, do trabalho, meio que por causa do inglês, aconteceram várias coisas que me fizeram evoluir nisso, e, e hoje, na maior parte das vezes, eu sou o único não nativo, no normal, é eu, mais uma britânica e três irlandeses, e, e aí, tipo, eu sou eu que passo essas coisas para os quatro, assim, ou três, dependendo, as coisas vão mudando, mas, e no time fixo mesmo, é só eu que não sou, que sou o único brasileiro e não nativo, assim, o resto é tudo irlandês, ou britânico, que lindo, e desse, só para a gente poder, empatizar isso aqui, da época, então, que aconteceu a pandemia, que você saiu lá do escritório e tudo, para você conseguir esse sim, quanto tempo foi, mais ou menos? O lockdown foi em março, aí, março, abril, maio, e junho, eu não consegui nada, não consegui nada, aí, julho, no meio, no meio de junho, na verdade, por dois meses e meio, eu, eu fiquei sem nada, só, o, o período de entregador ali, no, no restaurante, no meio de junho, o final de junho, por ali, o Wojtyl Polonês, me chamou, então, eu trabalhei com ele, final de junho, julho, e agosto, dois meses e pouco, em setembro, eu já estava na Stanley, então, foi, falando assim, é muito pouco, é muito curto, mas, o período... Mas foram os cinco meses, muito intensos, além de todo, de fora de estudo, que você está contando, o que aconteceu na sua vida, estávamos vivendo, uma pandemia, uma pandemia, que ninguém sabia, o que estava acontecendo, e para onde ir, o que ia acontecer, então... E o engraçado, engraçado que, quando eu consegui o trabalho na Stanley, no outro dia, no outro dia mesmo, assim, tipo, eu assinei o contrato, no outro dia, uma outra empresa, me mandou, outro contrato para eu assinar, de outra entrevista, que eu tinha feito, tipo assim, foi aprovado, e, está aqui o contrato, só que, um dia antes, eu tinha assinado o contrato, para a Stanley, e, aí no outro dia, eu recebi, esse contrato, da outra empresa, que eu, tipo, agradeci e tal, falei que, já tinha, um outro emprego, e, no mesmo dia, ou ainda no outro, eu recebi também, um e-mail, tipo, dizendo que, tipo, eu tinha sido selecionado, para a lista final, para a entrevista final, e que era eu, e só mais dois, uma coisa assim, tipo, as coisas... Aqueles, aqueles dois meses lá, aquele dia, que não tinha nada, nem para aplicar, depois, veio tudo o retorno, né? Veio, veio, é, e aí, parece que, isso, veio só para, veio só para mostrar, é, só para mostrar, assim, tipo, assim, é a tua hora, entendeu? É agora mesmo, não é por acaso, porque, às vezes, a gente tem isso, né? Tipo, será que, será que realmente é? Porque está muito difícil, está desafiador, tipo, não estou dando conta, será que realmente era para ser agora? Mas aí, parece que aí, recebe só esses outros e-mails, tipo assim, olha só, está chovendo oferta, proposta e tal, porque realmente é a tua hora, é agora, tipo, vai, né? Agora você já estava pronto. É. Má, você materializou o que você queria, que você queria chegar e trabalhar como engenheiro, você chegou e trabalhou com engenheiro, aí veio uma pandemia, né? Aí você fala, o universo, ele está te dando tudo o que você quer, mas assim, da forma dele. É, não dá para exigir muito também, né? Nessas condições, não foi, 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 foi tenso, assim, uma pandemia, porque teve mais essa questão do, do medo da situação, né? Hoje, a gente, a gente nem lembra do sentimento que a gente tinha no início da pandemia, mas a gente refletir, teve períodos que, eu passei por, por diversos ciclos, assim, de, tipo, de, tipo, meio que negar, será que realmente é? Acho que não. Daqui a pouco, ficar apavorado, cagado, tipo assim, meu Deus, se eu sair na porta, eu vou morrer. Sim. Se eu botar, não posso botar o lixo, não vou botar o lixo fora. Então, teve mais esse sentimento para lidar, realmente, né? E teve mais o sentimento de, tipo assim, tipo assim, caralho, tipo, realmente é um vírus, tá, tá foda, tá matando as pessoas, e eu tô longe da minha família, tipo, da minha família lá no Brasil. Aí, tipo, tinha esse pensamento, tipo, caralho, tô longe de todo mundo, a gente tá longe de todo mundo, e não estamos conseguindo nada. Será que realmente a gente tem, a gente vai ficar aqui? Será que realmente a gente tem que ficar aqui? Porque, tipo, porra, tá muito, tá muito foda, assim, tá passando dia após dia, não tá acontecendo nada, a gente tá passando por um período de muito risco, nossa família tá longe, será que realmente a gente tomou a decisão certa, né? Será que a gente tomou a decisão certa? Mas eu sempre falava, eu sempre falava pra Dani que a gente poderia voltar, mas ia ser depois que eu tentasse tudo, tipo assim, realmente não deu, então eu ia ficar tranquilo, porque daí eu ia saber, não, tipo, não era, entendeu? não era, mas voltar com a sensação de, será que podia ter ficado um pouquinho mais, tentado um pouquinho mais, aí isso aí eu não ia me perdoar se eu fizesse isso, então... E não seria o Matheus se eu fizesse isso, né? É, é verdade. Não seria você, é verdade. Olha, eu fiquei, eu já conheci a história, mas ainda assim fiquei impressionada, porque tinha uns detalhes aí que eu não sabia, então assim, já sabia que você tinha superado muita coisa, mais ou mais a sua história de vida, de superação e de evolução, é... Obrigado. Parabéns, mano. Parabéns de verdade. Obrigado, tu foi um ponto, assim, uma linha, não é um ponto, uma linha, lá no início, pra que isso acontecesse, você sabe, tipo, pra que tudo se conectasse, pra que realmente eu conseguisse esse emprego, os quatro meses que eu trabalhei lá, foram, tipo, muito importantes, assim, tipo, porque, na verdade, assim, eu tinha quatro, mais de quatro anos de experiência no Brasil, e quatro meses aqui, o que que eles me perguntavam? Os quatro meses aqui? Os quatro meses aqui? É, tipo assim, porra, eu tinha tanto pra falar da minha experiência no Brasil, tinha tanto pra falar, mas, não adianta, tipo assim, tem muita gente que vem, coloca no currículo que tem quatro anos no Brasil, e não tem, então, eles não tem como validar isso, né? De repente, esses dois meses, de repente, um mês de estágio aqui, vale mais do que dois anos trabalhando no Brasil, eles validam muito mais, porque, eles sabem que é aqui, que é uma empresa daqui, qualquer coisa eles ligam, e eles ligam mesmo, tipo, fulano trabalhou aí mesmo? Trabalhou? Ah, tá, tá, tchau. Ou manda um e-mail, manda um e-mail, sim, pra validar se realmente a pessoa, porque, tem isso, né? Então, realmente fez muita diferença, assim, foram quatro meses, extremamente importantes, porque, fizeram esse, 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 esse ponto, esse risco, essencial, assim, pra que desse certo, assim mesmo, tipo, logo, né? Porque foi muito rápido, né, Bê? Tipo, a verdade é que, a verdade é que foi muito rápido, mesmo durante, mesmo, sobre todas essas circunstâncias, assim, a gente chegou em novembro, e aí, não, não, a gente não estava aqui nem há um ano, e eu, estava na Stanley, na empresa que hoje vai fazer dois anos que eu trabalho já, né? Tipo, tempo voa, né? Mas, eu iniciei na Stanley muito rápido, tipo, a gente não estava aqui há um ano, isso é pouco tempo, ainda mais naquela situação. Sim. Ainda mais no meio de tudo que estava acontecendo. Você falou dos cursos que você fez, aí você falou que esses são os principais softwares que você usa trabalhando, então. É, é, principalmente, assim, eu trabalho, eu trabalho com muito, muita compatibilização, assim, tem que, tipo, tem que estar tudo muito bem, detalhado mesmo. Detalhado e compatibilizado, é, então, às vezes, a gente, é, trabalha com, 10, 15, 20 modelos linkados, dentro do nosso, do Revit, né, então, tipo, são vários outros que precisa compatibilizar com um, às vezes, tipo, são 20, né, então, precisa estar tudo, tipo, muito linkado, então, o Revit é o principal, e o Navis é mais como revisão de, de clashes mesmo, muitas vezes, eu trabalho com Navis que vem do cliente, tipo, tem uma, uma empresa que pega todas essas outras empresas, tipo, a Stanley faz a segurança, a outra faz aritotônico, o outro faz mecânico, não sei o quê, tem outra empresa que pega todas essas empresas e faz a, a compatibilização, faz, tipo, faz um Navis de, de, de Clash, de geral, aí tem uma revisão semanal, aí eu preciso estar nessa revisão, e aí eu preciso, muitas vezes, defender, o porquê que tal coisa tem que estar em tal lugar, tipo, porquê que eu não posso mover tal coisa, é bom porque segurança tem muita prioridade, tipo, é segurança estrutural, tipo, são os, é o top 1, o resto se adapta a isso, o resto se adapta a segurança estrutural, então, tipo, isso é mais tranquilo, mais fácil e tal, mas, de modo geral, é mais assim, e o Bluebeam, que é um revisor de PDF, ele é para a equipe técnica, porque o nosso time, ele é dividido em dois, é o time de design, é o time técnico, então, eu sou do de design, eu sou do time de design, do time que faz o design do projeto, faz o projeto, coloca no modelo, trabalha com o Revit e tal, a equipe técnica trabalha só, basicamente, só com o PDF, então, eles, eles que dizem qual é o modelo de câmera que tem que estar lá, eles que dizem qual é o cabo que tem que passar ali, qual é o painel que tem que, entendeu? Faz mais especificação de materiais, então. Faz mais especificação técnica do sistema ali também, tipo, eles, tipo, dizem assim, não, aqui precisa ter tais câmeras, aqui precisa ter tais leitores de cartão, tais alarmes, aqui precisa ter um outro dispositivo, e aí cabe a nós implementar no projeto esses, então, eles só arriscam mesmo os PDFs, assim, sabe? Então, o Bluebeam é para isso, é para arriscar PDF, adicionar nota, e é um software muito bom para isso, assim, é muito fácil, muito prático, tipo, é muito intuitivo, assim, está tudo ali e tal, tu consegue arriscar, copiar as coisas do PDF, é muito bom, né? Mas, você é o segundo que fala desse software, antes eu nunca tinha ouvido falar. eu acho que assim, para revisão, é o melhor, tipo assim, esse negócio de papel, acabou, Acabou, isso não existe, tipo assim, tu riscou, primeiro assim, tu riscou no papel, né? Quantas pessoas vão poder olhar aquele papel? Só quem tiver com papel, ou na volta do papel, você tem que imprimir um projeto, aí tem que estar todo mundo ali, essa é a primeira falha, né? No Globio não, você imprime no PDF, cada um olha no tempo que quer, a hora que quer, ninguém precisa estar passando para o outro, tipo, ah, toma teu papel agora, com a revisão, não, está ali, e outra, está todo mundo riscando, e tu pode mudar ali, tu riscou no papel, está arriscado, já era, não está errado, tem que imprimir e riscar de novo, tem que imprimir e riscar de novo, tipo, porra, é muito desperdício, e, tipo, é perda de tempo, é perda de produtividade, é, tu não consegue encaixar no Globio não, tá? Tu consegue ver quem riscou, a hora que riscou, tu pode adicionar comentário no risco da pessoa, tu pode adicionar um alerta para a pessoa, tipo, se for urgente, tu faz uma marcação ali, e manda um alerta, a pessoa vai receber um e-mail, que, tipo, que é para ela ver alguma marcação dentro do software, lá do PDF, né, ela vai ir lá direto, e aí tu vai saber quando que ela vai responder, quando ela respondeu, tipo, que legal, é ótimo, para revisão de projeto e tal, é maravilhoso, muito bom. Aí, na toa também que você passou lá no escritório, agora você pode ensinar a gente como melhorar, né, porque você sabe a... O caos. O papel lá era só para... Era a sexta, todos os dias tinha... Tinha arremesso no lixo, porque... Todo dia, todo dia tinha impressão, tinha massa, arremesso no lixo, todo dia. Campeonato de basquete era em peso. É, e tu fica, pô, tu fica dependente, pô, e às vezes estragava a impressora, dava problema, porque, pô, umas baita impressora, né, aí às vezes, tipo, aquela estragou, prima na outra, aí... Tipo, não, não, não... Vamos aprender juntos, vamos aprender juntos, é isso. Só aquelas perguntinhas clichês que eu gosto de fazer, você precisou validar o seu diploma para poder conseguir trabalhar como engenheiro, foi obrigada a se registrar em algum órgão regulamentador aqui da Irlanda, esse processo foi necessário? Não, nada. Nada, nada. Eles, o máximo que aconteceu foi eles me perguntarem sobre todos os certificados que eu tinha colocado no meu currículo, se eu poderia comprová-los. E aí eu disse que sim, poderia comprovar tudo, mas nunca me pediram. Foi isso. Era só para ver se era verdade. Era só para ver se era verdade. Entendi. Mas era verdade. Muito bom. Eu acho. Sim. Então agora eu vou dar uma olhada aqui nos nossos comentários, que a gente tem aí bastante comentários durante a live, vamos olhar primeiro quem está aqui com a gente. O Paulo Cunha, já deixou aí uns coracinhos. É o Sobrão? Sobrão. Adoro famílias. Um amor pelas famílias. Falando já que a live está top. O Felipe Santana perguntou, sou coordenador de BIM no Brasil, acha que mesmo sem inglês, eu consigo um trabalho de modelador aí na Irlanda? Cara, você, a primeira coisa, assim, zero inglês não. Zero inglês não dá. Não tem como. Porque tu vai precisar te comunicar, não tem como, né? E ainda mais se tu quer progredir. Eles vão querer te colocar em reuniões para que tu represente a equipe e o time. Vão querer que te... Eles vão precisar disso. Então tu vai precisar te comunicar. Mas assim, se tu tem um básico, se tu consegue te comunicar, eu sou a prova de que tu tem que acreditar e te colocar nessa posição. Tipo assim, não, é o suficiente. Tu tem que acreditar que, tipo assim, porque normalmente as pessoas nunca acham que é o suficiente. Tipo, acham assim, tipo, ah, é muito básico, meu inglês é muito básico. Cara, é muito básico, mas tipo, foda-se, entendeu? Foda-se. E vai ser o suficiente. Não é tu que tem que julgar o teu inglês. É quem vai te entrevistar. Quem vai te entrevistar vai dizer se é o suficiente ou não. Se tu foi contratado, foi o suficiente. Já era. Tipo, é isso, entendeu? O resto tu vai lidando, vai aprendendo, vai acontecendo. Mas tem que sempre, tem que acreditar que é o bastante. Que dá. Sim. É, tem que acreditar em si mesmo e deixar o outro julgar, também, né? Se você conseguir passar para uma entrevista com o inglês, isso já é uma forma de você saber que o nível está bom ou não. A galera ainda complementou aqui, o inglês é fundamental. Todo sucesso é o Matheus. O BIM traz oportunidades. É isso. Muito obrigado pelo comentário. É. Ah, o Paulo comentou quando a gente estava falando no começo aqui, ó. Meu Deus, eu estudava para tirar 10, mas vinha 5. Fora que levei 10 anos na graduação. É. Acontece. A média é tipo isso. Eu estudava para tirar 7, porque era a média. Vinha 2. Ele vinha 5. Estudava para tirar 7, vinha 2. Meu Deus. Pô, assim, eu estudei numa escola de engenharia antiga, numa, era uma federal, com professores antigos. quem estudou em escolas de engenharia assim, sabem que os caras estão lá para te fuder. Os caras estão lá para te rodar. Não estou nem aí. Então, eu tinha aulas com 200, 300 alunos. E aí, tipo, no... Teve uma aula, teve uma prova que me marcou muito, que foi... tinha 84, 83, uma coisa assim, não sei quantos alunos, e nenhum passou. Nenhum. 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 Imagina uma turma com mais de 80 alunos e nenhum passar. Porra. Está de sacanagem. O cara... Aí vem aquele questionamento, né? Será que a matéria é muito difícil ou a didática que estava sendo ruim? era o cara, era o cara. Teve outro professor também, isso também me marcou na graduação, que era... Ele dava resistência de materiais, e ele falou assim, na minha prova, vocês podem trazer uma folha, uma A4, escrita com o que vocês quiserem. Qualquer coisa. Vocês podem botar o que vocês quiserem na folha. O tamanho que vocês quiserem. E a turma era gigantesca. Tinha um milhão... Eu tinha vários repetentes. Numa turma... Numa aula, o cara fala assim, traz o que quiser na folha. Pensava, ih... Tem alguma coisa de errado. É que era... É o tipo de matéria que, tipo assim, não tem. Ele falava isso, porque ele era a prova de, tipo assim, cara, não adianta, tu vai querer colar, pode trazer a cola. Tô te dando uma cola inteira de A4, traz o que tu quiser nela. Se tu não souber, tu tá fudido. É. Tive alguns assim também. Fátima Alves está conosco. Mãe. Ah! Coisa linda! Parabéns pelo pilhote maravilhoso. Ah, é. Por sinal, São Paulo, parabéns pela filha também, maravilhosa. Né? Eu sou suspeita. Eu amo esse casamento. Adoro. Camila Godinho Morales também, aplaudindo você. Tudo o família. Família e peso. Rose Costa. Sogra. Beijo, sogra. Maravilhosa também. Ai, gente, vou fazer vários coraçãozinhos. Eles estavam no comecinho, dando já as boas-vindas, mas, então, eu tô voltando os comentários todos. Rafael Gomes também tá aqui conosco. Obrigado pelo comentário. Valeu. O Luiz falou que chegou e já dando like ao mesmo tempo. Isso mesmo, Luiz. Olha, quem não deu like ainda, gente, por favor. Já deixa o like aí, que essa história de superação merece todos os likes possíveis. Vai. Né? A Bila tá aqui. Bila Carvalho também. E ela questionou se o benefício era pra estrangeiro também. Foi, né? Pelo que eu me lembre, era pra qualquer um que comprovou que perdeu o emprego, certo? É, foi. Foi isso mesmo. Qualquer um que comprovou que perdeu o emprego ou depois de um tempo eles liberaram pros estudantes. Liberaram também pros estudantes. É. Eles aumentaram depois também o benefício. Isso foi maravilhoso. Quem aí... Quem precisou, né? Deu uma... Arthurzinho. Arthurzinho não tá no backstage hoje que ele tá ocupado, mas tá presente. Obrigada, Arthur. que a Bila falando que você foi guerreiro, hein? Valeu. Obrigado. E aí ela falou que dia ruim. É o dia da bike que você foi subir a ladeira da... Um dia que me marcou. Não, eu sei que ladeira que você tá falando. Não é fácil nem de carro subir aquela ladeira. É. É essa mesmo. Passa na Man Street ali e sai na ladeira. Sim. Caliane, gente. Quanta superação. Parabéns. Obrigado. Estou imaginando cada detalhe e amando o depoimento. Viu? É uma história incrível. A gente demorou pra fazer isso aqui porque tinha que ser na hora certa. Mas não adianta, né? Tinha que ser na hora certa. A Kali falando... Bia, obrigado por sempre trazer histórias assim. Nos motiva a continuar mesmo em meio dos nossos perrengues. Pessoas de sucesso. Sim. Valeu. Obrigado. A vida foi te preparando e te moldando tudo no tempo certo. É. 100%. 100%. Daniel também. Cheguei atrasado, mas cheguei. Aí... Daniel Alves, conhece? Conheço. Obrigado por compartilhar essa história tão linda e desafiadora contigo. Tu é incrível. É mesmo. Daniel? Deu certo e eu não fui embora. Ou eu vim pra cá por causa da Dani, tudo. Na verdade, por causa da Dani. Eu me formei no tempo que eu me formei por causa da Dani. Porque senão eu não tinha ficado mais uns dois anos, acho, na graduação. É, porque... Puxadinha ali de leve, né? Não tem como. A Dani... Gente, quem não sabe quem é a Dani, tem aqui no canal já a história dela, que ela já esteve com a gente há mais ou menos um mês atrás. Ela já contou a história dela. Depois vocês procuram aí que a história dela é incrível. Ela é professora aqui na Irlanda, né? Isso. E vale a pena me assistir, porque aí complementa a história dos dois e é tão lindo. Sou apaixonada pelo casal. Então... É. Só por causa dela, com certeza. Muito legal essa história, Matheus. Parabéns pela conquista. Muito sucesso para você. Obrigado, Karine. É. A Kali participa sempre, história linda. Parabéns. Neves ajuda muito ao MS Project também. É. E aqui, Clash Detect é um ocular para erros milimétricos nos projetos. Então, compatibilização no Revit faz essência com Neves para prever esses possíveis erros antes da execução. Isso. Ah, ela complementa que ela dá treinamento de Revit, de Neves, de tudo isso. Ah, entre em contato com ela já, quem tem interesse. É, exatamente. Globin, só conhecia a empresa americana. É, a Stanley é uma empresa americana, né? Então, talvez... Eu não lembro quem foi que falou da outra vez, mas eu acho que era a empresa americana também. Eu tenho certeza. não lembro. A Bila perguntou onde você fez os seus cursos? Nossa, foi online, mas assim, eu lembro que eu não estava muito apegado com, tipo assim, de ser o melhor curso. Eu lembro que o Blue Bean eu só achei em inglês, nem, na época não tinha nada, nada, nada em português. então eu lembro que era um curso bem básico, assim, esqueci o nome da plataforma, mas os cursos eram bem baratos, assim, tipo, acho que se tu colocar curso de Blue Bean vai aparecer poucos, talvez. E aí era um curso de cinco horas, seis horas, uma coisa assim. E o o Have to Naves eu fiz, acho que é Engenha Bean, eu acho, o nome do do site, eu gostei dos cursos, era em português, e assistia muita coisa no YouTube também, porque a verdade, assim, o mais importante é que tu aprenda a mexer, porque só assistir, só fazer o curso não vai adiantar, tu tem que se não mexer, se não usar, não adianta, né, não adianta. Então, tu tem que usar, tem que tentar fazer uns projetos, tem que, porque é assim que tu vai aprender, e aí, o curso é basicamente pra colocar no currículo ali, pra, tipo, poder colocar no currículo, então não, é assim, claro que eu olhei os reviews sobre o pessoal, se gostou dos cursos e tal, mas se for um curso bem completo e tal, tá, qualquer um tá valendo, qualquer um que achar, que achar que for melhor, só fazer, o negócio é fazer. É, é, eu ia falar isso, eu acho que a questão do que você falou, é ter o conhecimento ali, mas colocar em prática, não vai ter jeito, não tem outra opção. Até porque a gente aprende o que a gente usa, então, o Revit é um programa que, tipo assim, meu Deus do céu, é uma escola diária, todos os dias eu aprendo uma coisa nova, é um programa muito complexo, então, pessoa que fala assim, ah, sei tudo do Revit, cara, provavelmente tu sabe tudo do que tu trabalha, se tu for em outra área, tu usar outras coisas, tipo, vai ter coisa pra te aprender, porque não tem como, é, tem situações que acontecem, tem empresas que dão consultoria de pessoas que são especializadas em Revit, tipo assim, professores de Revit, e muitas vezes a gente contrata eles pra, ou nos ensinar a lidar com alguma coisa, com uma situação, aprender alguma coisa, e muitas, já aconteceu situações dos professores, tipo, parar, assim, tipo, não tenho certeza se eu sei fazer isso, não sei se eu tenho certeza se eu sei como arrumar isso, porque, tipo, às vezes é um troço meio cabeludo, então, às vezes o cara consegue. E ainda mais quando a gente tá falando, né, de projetos do tamanho que você falou aí, que às vezes aparece algumas informações que não foram usadas antes, precisam ser adicionadas agora, então, é, eu imagino. Alan, ou, ixi, não sei falar esse nome, Oxler, espero que seja isso, me vi na história do Matheus, desde quando sai do Brasil, me vejo trabalhando com engenharia mecânica aqui na Irlanda. Que massa, que legal, pode crer. Vamos aguardar, então, seu depoimento aqui, depois que você começar, hein, boa sorte. É isso aí, cara, tem que criar, tem que visualizar, tem que, tem que enxergar forte. Sim. Aí a Kali falando, olha, faculdade pública, a gente só passa raiva, sou prova disso. E o Repar, é verdade, escola pública, o nível era super rádio, mas tenho saudades. É, engenharia é foda. É. Engenharia é foda. engenharia é foda. Cara, tem um amigo meu que é engenheiro ambiental e ele trabalha com projetos de hidráulica aqui, de o que seria um engenheiro civil no Brasil, aqui não é, né? Eles associam o engenheiro civil à infra aqui, 100%, né? E essa é outra dica que pode ficar pro pessoal, que, lembra da empresa que eu falei que eu recebi o contrato no outro dia? Eu recebi o contrato porque, quando eu cheguei na última entrevista, na última não, mas quando eu falei com um cara, que depois eu fiquei sabendo que era o diretor na ligação, o cara falou assim, ah, tem um engenheiro civil? Ah, então tá, não sei o que, e ele meio que me dispensou. E naquela altura, eu já sabia que o engenheiro civil aqui não era visto como o engenheiro civil no Brasil. Então, eu lembro que eu falei pra ele, cara, só um pouquinho, se tem um tempo, então me escuta, se tem um tempo, me escuta. Eu quero te explicar uma coisa, tem uma diferença muito grande do engenheiro civil no Brasil. E aí eu expliquei pra ele tudo, expliquei pra ele como que era o engenheiro civil no Brasil, expliquei pra ele o que que eu fazia, expliquei pra ele como foi o meu TCC, que tipo, tinha que fazer o prédio inteiro de oito pavimentos e tinha que fazer tudo do prédio, tinha que fazer todo o projeto hidráulico, mecânico, elétrico, de um prédio de oito pavimentos. E era isso que ele precisava, era alguém que trabalhasse com essa parte. Então, foi só porque eu não deixei ele desligar, falei, não, só um pouquinho, senta aqui, me escuta. O engenheiro civil, o seu engenheiro civil, não é o mesmo que o meu engenheiro civil, né? Senta aqui, me escuta, que eu sou o cara, eu lembro que eu falei pra ele ainda, assim, ó, eu sou o cara que tu precisa. E esse cara foi o que me, quis me contratar depois, foi o cara que, tipo, falou, me mandou a oferta depois que eu tinha assinado no outro dia da Stanley, foi esse. esse negócio da engenharia é muito relativo aqui. Então, esse meu amigo, ele é engenheiro ambiental e ele trabalha aqui com essa parte de projetos, de hidráulica. Ele faz, ele trabalha com répte também e é com hidráulica, mecânica, parte que não tem muito a ver com ambiental no Brasil. Não tem muito não, tem, mas... É, o que eu vejo também é que muito ambiental acaba indo pro linha da, a mesma linha de segurança do trabalho, né? Eles misturam um pouco aqui. Então, ou vai pra essa área de hidráulica ou ele vai pra área de segurança do trabalho. Porque no Brasil é diferente também isso. Eu não sei quem é que comentou, me desculpe, eu esqueci o nome dele, que é o engenheiro ambiental sanitário, mas no Brasil ele pode falar, pode falar, Rafael, pode me confirmar, mas eu acredito que ele, ele tenha partes de estudos sobre hidráulica, tipo, principalmente de água, de desgoto, tipo, essa parte de dimensionamento de tubo, essas coisas assim, muitas engenharias ambientais no Brasil tem, e é isso que eles querem aqui às vezes, pra trabalhar com o Hypert, então... Se ele quiser ir pra essa área de detalhamento de hidráulica, né, aí a gente, eu aconselho, pelo que eu vejo lá do escritório, o micro drainage e o Calzeway, né? Exatamente, é isso. E o Civil 3D também é uma boa, também, e o Habit, e vai ter que estudar pra caralho. Eu acho que Habit hoje, ele é pra qualquer setor, qualquer área, né, porque é o que tá sendo a base de tudo, não tem jeito. O Ripardo falou aqui que o Globim tem no LinkedIn Learning, olha aí, já é um bom aprender. Então, fazer já, já fica lá no LinkedIn, já. A empresa que eu estou estagiando usa esse mesmo programa, que é o Globim e o Globim. Sim. É, excelente. É. E o Daniel tá te parabenizando pela trajetória. Valeu, Daniel, obrigado, cara. E aí, aqui, nossa querida, arrasaram seus lindos. Maravilhosa. Ah, eu também, tá? Também amo. Agora, Mar, eu acho que a gente falou toda a sua trajetória, você contou bastante, respondendo todas as perguntas aí. Tem alguma coisa ainda que você queria acrescentar? Eu acho que não. Acho que eu devo ter esquecido algumas coisas ainda, mesmo depois do tempo todo, mas é impossível, né, a gente lembrar de tudo. É. Mas acho que o principal é a minha trajetória. ano passado, eu acho que depois de falar tudo isso, depois de contar toda essa história, a minha dica é escute mais a tua intuição, sabe? Tipo, a nossa intuição não erra, não tem isso. A gente, o que não se pode explicar nos traz insegurança. Então, muitas vezes as pessoas não acreditam porque elas não podem explicar e aí traz insegurança, mas acredite, isso não erra. e eu acho que essa é uma grande dica, assim, toda vez que eu segui, escutei, cara, deu certo, não teve erro. Então, e tudo são pontos e linhas que vão criar conexão. Conexão. Então, eu vou te pedir agora, né, porque a gente se conheceu antes do Eu Engineer, você acompanha o Eu Engineer aí desde o começo, você e a Dani, e eu queria que se você fosse explicar para alguém hoje, se alguém chegasse para você e falasse, o que é o Eu Engineer? O que ele representa para você? Eu quero que você fale com as suas palavras, mas eu vou fazer igual eu fiz com a Dani, vou sair da tela, você fala, e aí eu volto para a gente conversar, tá bom? Tá, tá bom. Depois disso que eu falei, exatamente agora, há pouco tempo atrás, eu acredito que o Eu Engineer é uma ferramenta de criar pontos e linhas na vida das pessoas, eu acho que é uma coisa incrível que faz essa conexão que a gente falou tanto durante a live e tal, e que, pô, pode criar a possibilidade das pessoas criarem os seus próprios pontos, as suas próprias linhas para que isso venha a fazer uma conexão no futuro, então, é incrível, o Eu Engineer, eu acho que é uma ferramenta de conexão linda, eu acho que é isso que eu diria. Muito obrigada. Eu gosto de fazer essa pergunta, porque eu gosto de mostrar o porquê que você também está aí, né, gastando aí duas horas da sua vida, se dispondo a compartilhar aqui a sua história, contar tudo, tem um motivo de você estar acreditando nisso, você podia simplesmente estar e descansar, porque amanhã você tem que trabalhar cedo, né, se isso for válido para uma pessoa, uma pessoa, porra, já estou no lucro, se eu conseguir, já recebi muitas mensagens, muito obrigado, mas se mais alguém depois tiver vontade de mandar uma mensagem, um linkadinho, uma coisinha, assistir, gostei, é isso que faz, é isso que faz, é isso que faz a gente estar aqui, compartilhando e tal, acho que é para colocar para a manutenção, fazer a sua diferença. Com certeza, com certeza, e quem quiser, como você já tinha falado, pode entrar em contato com você pelo LinkedIn, manda mensagem, a gente vai deixar aqui embaixo o perfil dele, então fique à vontade, não abusem, vou mandar mensagem, uma gratidão por você estar aqui hoje. Eu agradeço, satisfação total, muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui, muito obrigado mesmo. Uma honra poder ouvir aí toda a sua história com muita calma agora, muito mais sucesso para você, você sabe que eu desejo no fundo do meu coração muito sucesso para você e para a Dani, que venham mais e mais conquistas com menos perrengues, só conquistas agora, né? Agora, tem que enxergar isso também, a gente merece colher muito, entra num ciclo de plantio, 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 quando começa a colher pensa assim, tipo, pô, será? Tem que colher, tem que colher, focar nisso também. Exato, você merece. Obrigado, beijo também. Uma ótima noite para vocês. Eu agradeço, beijo, beijo enorme, obrigado. Tchau, tchau. E agradeço a todos que ficaram aí até agora, muito obrigada, viu? Espero que vocês tenham aí se encantado com essa história do Matheus, da mesma forma que mesmo eu já conhecendo, me encanto todas as vezes e ouvi muitos detalhes que eu não sabia. Gratidão quem ficou com a gente até agora. Uma ótima noite para vocês. Não esquece, por favor, de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar essa live com outras pessoas para que a gente possa trazer essa história de vida para aquecer o coraçãozinho de alguém que está precisando e nos vemos novamente na próxima semana e boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.